Salve, galera! Voltando aqui! Blackfrag! Voltar ao mar! A população toda gosta do capitão, né? Primeiro vamos roubar o malado aqui... É, tem algumas coisas que nós deveríamos... Ah, mano! Tínhamos que coletar pedra maia, né, mano? Aproveitar que eu tô aqui... Eu vou coletar essa pedra maia aqui, galera, rapidão... E o navio tá em movimento, ó... Só pra não esquecer, né? Tomamos no capítulo anterior esse armazém, ó... Uma área de plantio também e armazenamento de mercadorias, né? E vamos resolver aquele negamele rapidinho e partir para o mar. Esqueçamos também de sincronizar a região também, mais rápido é. Vamos ver se a gente consegue resolver esse enigma aqui. Vamos ver. Já até vi, já. É a árvore aqui e duas pedras. Vamos ver se... Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae, mano. Vamos pegar o tempo exato ali. Nós achamos a pedra maia. Vamos lá. Muito bem, ela está muito perfeita essa animação. Vamos preparar por aqui. Vamos fazer aqui só a sincronização da ilha. E vamos dar uma... Eu não vou ter que tirar sua bicicleta. E eu não vou ouvir mais desculpas. Você está pagado para trabalhar. Não estou brigando aqui, Smith. Você pode ir lá depois. Valeu. Para não perder o costume de pirata. Ué, tem um cara aqui ainda? Ué, não entendi. Você não tomei esse armazém aqui, cara? Ah, tem uma resistência que use assim. E eu? Não. Não era para ter ninguém aqui. Ah, só tomei o armazém ou só roubei o armazém. Eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Ah! 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 Não tem a ver com nenhum sentimento escuro. Me apete. Que cara tem? Mano, imagina nessa época, não? Não, acho que tá longe, né? Tipo, eu imagino... Tchau. 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 Tchau.